Música Boa aça amiguinho Ah puta mano Cuidado É isso Doas! para apanhar o aluno tem um do aço e vem o seu amigo grupo policial na caminhão o aço o aço o dia do almar venhão contra a terra da estrela o homem do aço o aço o o o o o o o o logo o não depois o an o o o o o Amiguinhos, nós a vamos, é isso. Tenham do aço, amiguinhos. Amiguinhos, amiguinhos. Amiguinhos, amiguinhos. Amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos. o aço do aço a polícia do aço pinhão do aço vamos do aço ao relantinho é aquele canhão do aço amiguinhos já está já está lá em cima o aço amiguinhos o aço não era mais fácil não encaixar no geral não era mais fácil não encaixar no geral aí estamos nós eu e o amiguinhos do aço amiguinhos ao plumbial eu e o amiguinhos do aço estamos aqui amiguinhos do nosso canhão ai 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 prepara o plástico do aço amiguinhos oi 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 é oi 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 é oi 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 é oi 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 é oi 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 tinha um sensação totalmente de frente uhu tchau no caba não no causto não se tinha o maço sobre isso sobre o mês sobre o mês sobre o mês Não, não leio! Só vê se não há deixe. Só vê se está onde parece que só deu pra filmar a pedra. É uma volta mesmo, é uma vez que está aqui. Arrasou, bode! Arrasou o criou, bode! Arrasou o criou! Arrasou, bode! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL